Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista e vou falar para vocês hoje sobre a toxina botulínica. A toxina botulínica é utilizada para o tratamento das rugas dinâmicas. O que são essas rugas dinâmicas? São aquelas marquinhas que a gente tem aqui na testa, nessa região aqui da glabela, os pés de galinha dos dois lados, às vezes uma ruguinha que tem no nariz, você movimenta um pouco. Essas são consideradas as rugas dinâmicas. E essas rugas são causadas pela contração do músculo. Então, o princípio desse produto é paralisar temporariamente esse músculo para que não tenha o aparecimento dessas rugas. Em geral, a duração do efeito da medicação é em torno de 4 meses e a aplicação é tranquila e tem poucos efeitos colaterais. Só para vocês entenderem como que ela vem, ela vem em um frasco como esse, que nós diluímos em soro e depois aplicamos com uma agulha bem pequenininha. Então, é um processo muito simples e com ótimos resultados. Então, se você tem essas rugas dinâmicas e deseja ter uma aparência mais rejuvenescida, marque uma consulta. Obrigado!